E aí pessoal, tranquilo? Então quer dizer que você vai montar seu primeiro PC Gamer e não tem ideia de que gabinete você vai colocar nele. Então hoje eu quero apresentar pra vocês uma excelente opção, que pode ser uma excelente opção de gabinete gamer custo-benefício, ou seja, um gabinete que seja completo, que tenha os recursos mais variados e essenciais pra ser um gabinete legal, né, que tenha uma boa ventilação, também tenha LED, também tenha uma ótima construção e que também seja de preço baixo. Será que isso é possível, né, ter tudo isso e também ser preço baixo? É exatamente isso que a gente vai conferir nesse vídeo aqui, tá? Então o gabinete já está ali na nossa bancada, nós iremos olhar ele, né, fazer um review completo dele e também pode ser sim uma ótima opção de compra pra você, tá? Então se você quiser um gabinete por mais ou menos aí naquela seus 300 reais, mais ou menos, né, eu não vou ser muito assertivo aqui no valor, porque ele varia de loja pra loja, mas ok, ele é considerado um ótimo custo-benefício aí pra iniciantes, né, pra quem quer comprar um PC Gamer ou montar um PC Gamer, que é um gabinete legal. Então vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem e olha só galera, esperei muito pra falar isso, espero seu like aí embaixo mais uma vez, porque é de suma importância pra gente poder continuar crescendo cada vez mais aqui e quando você dá um like, o YouTube entende que esse vídeo aqui é um vídeo legal, tá? Também se você ainda não é inscrito no canal... O quê? Você não é inscrito ainda? Não, fala sério, você não é inscrito no canal ainda? Estamos chegando aí nos 900 mil inscritos e sua inscrição é muito importante, tá? E mais última coisa aqui, olha só, é a sua chance, hein, se você quiser aprender montagem e manutenção de computadores da forma mais didática possível, eu ensinando com o material completo, o nosso curso tá com 20% de desconto, com o cupom BLACK20 você consegue acessar ele com 20% de desconto, material completo aí, top de linha, pra você poder aprender a montar seu próprio computador. Vamos lá pro vídeo, vamos lá pro gabinete e ver se realmente é uma boa opção a se pensar e comprar. Vamos lá! Perfeito, então pessoal, estamos aqui na nossa bancada com o gabinete. O gabinete, o modelo do gabinete é o Shine, tá, da GameMax, quem mandou pra nós foi a própria GameMax, pra gente poder fazer um review, e assim, antes dele chegar, né, antes mesmo dele chegar, eu já estava pesquisando ele e vendo o anúncio ali e tal, quanto ele custava, e eu assim, nossa, realmente pode ser um ótimo custo-benefício, né, porque ele tem muita coisa a oferecer e tal, tem bastante coisa interessante que a gente vai conferir nele, ainda tem um preço bem acessível. Então aqui a caixa dele, certo? Eu não tirei da caixa ainda, como vocês podem conferir. Uma coisa bem legal que ele tem, galera, ele tem o vidro temperado, tá, na caixa tem o vidro temperado, tem aqui, explicando que tem um fã, tem um LED aqui na frente, e também tem suporte pra fonte embaixo, que é bem legal também. Então vamos lá, abrir ele. Abrir ele não, né, Bruno? Abrir a caixa. Não foi muito complicado, né? Na real não foi complicado. Ele não é tão pesado assim. Ele é um pouquinho só pesado por conta do vidro temperado, né, galera? Mas nada que vá complicar o peso dele, digamos assim. Ok. Então isso tá aí, Shine da GameMax. Olha aí, ó, coisa bonita, hein? Bacana. Ele também tem um formato aqui Midi Tower, ou seja, ele é um padrão, digamos assim, né, não é tão grande, mas ele não é pequeno. Ele tem um padrão bem legal, serve aí pra maioria das placas mãe. E tá aí, galera, olha aí, ó, vidro temperado, certo? A gente pode conferir que reflete tudo aqui, ó. Aí a luz e tal. Ele tem um visão um pouco minimalista aqui, mas bem bonito mesmo, tá? A gente pode conferir que ele tem uma faixa aqui que provavelmente acende o LED. Aqui ele tem um, meio que um triângulo, né? E aqui também tem outro triângulo um pouco mais embaixo. Vamos abrir aqui então, pra ver como que ele é aqui dentro. Então, pessoal, mostrando pra vocês aqui de perto o gabinete, olha só que interessante. Aqui parece que é um aço escovado, né? Ele se remete a um aço escovado, mas não é. É um plástico aqui, mas tá bem bonito. Ele também tem vários acessórios, ele veio com vários acessórios aqui, como por exemplo, isso aqui veio também, cadê? Deixa eu mostrar pra vocês. Veio também vários em forca-gastro, digamos assim, né, que a galera gosta de chamar. Tem também todos os parafusos que você precisa pra poder colocar aqui nele, então, parafusar a placa-mãe e tal. Ele é bem completo nessa parte de ferramental, né? Tem aqui um fã, eu não sei se fã aqui acende, eu acho que acende aqui ao lado, tá? O RGB dele. Conector USB 3.0, ele já tem suporte aqui, olha aí, ó, vem aqui tudo bonitinho, galera, olha aí, ó. Então, tem aqui uma entrada USB 3.0, 2.0 e também a entrada aqui de som. Tem um botãozinho aqui pra iluminação, né, RGB, isso aqui é muito importante, né? Um reset e também o power, que é bem padrão, digamos assim, né? Então, é um gabinete bastante bonito, enxuto também, como falei pra vocês, ele tem aqui a fonte embaixo, o PSU Cover, no caso, né, onde você pode guardar os cabos aqui atrás também. Vamos fazer o seguinte, vou abrir aqui atrás dele, né, na outra lateral, na real, aqui, pra ver como que ele é. Aqui na traseira dele também é bastante completo, né, você pode remover aqui pra colocar as placas de vídeo, se você quiser, né? Mas, realmente, é um gabinete bem construído pelo preço que ele tá custando. Então, vamos lá fazer aqui, ó, a abertura lateral. A abertura lateral feita, pessoal, olha só que interessante, galera. Então, primeiramente, vendo aqui os espaços que ele tem, ele tem bastante espaço aqui pra SSD e também pra HD. Os HDs ficam aqui, no caso, o SSD fica aqui também, você pode colocar. Aqui embaixo pode ser o cabeamento e também a fonte, né, pra não ficar tudo muito junto. Isso aqui, provavelmente, é pra controle do RGB, tá? Provavelmente, esse controlinho aqui, ó, LED SW, então, provavelmente, isso aqui é do controle do RGB, tá? Você pode até adicionar aqui o outro, né? Então, ok, basicamente é isso. Em cima nós temos um filtro de poeira, gostei bastante também. Embaixo aqui dá pra ver, ó, que também tem um filtro de poeira aqui. Ou seja, a poeira não vai diretamente pra fonte de alimentação e sim aqui pro filtro. Depois você pode limpar o filtro, né? Vai, tipo, muito, muito pouco pra fonte só. Então, já ajuda. Parece que você pode também colocar fãs adicionais aqui na frente, tá? Se eu não estou enganado, você pode colocar aqui e aqui também, tá? Mas, ok, você tem que retirar a tampa aqui da frente, tá? E você pode fazer isso retirando por aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um buraco, ó, você pode pegar aqui e retirar. Em cima também você tem alguns espaços pra fãs, né? Se você quiser colocar um watercooler, por exemplo, né? Você pode colocar também. E esse aqui é um overview do gabinete, tá? Bem bonitinho, bem acabado também, digamos assim, né? E também tem todos os pontos essenciais que eu acho um gabinete. Que é, por exemplo, o PC Cover. Também nós temos aqui um fã aqui atrás, né? Pra poder fazer a retirada do ar quente. E vamos fazer o seguinte, galera? Vamos ligar ele pra ver como é que é o RGB dele? Vamos lá? Então, pessoal, depois que eu liguei aqui o gabinete, né? Coloquei ali a fonte e tal. Olha só que bonito, galera. Eu pensei que tinha só apenas uma faixa aqui de RGB, mas não. Tem duas, tá? Tem duas. Provavelmente isso aqui também é controlável no controle, tá? Controlável no controle legal. Mas sim, é controlável no controle por conta daquele esqueminha ali que eu mostrei pra vocês. E você pode mudar aqui também, ó. Que eu mostrei pra vocês, lembra? Olha aí, ó. Tem várias cores também. Tem vários jogos de cores, se você quiser. Então, é interessante porque você muda não só a frente, mas também ali atrás, né? E você pode conectar, acho que você tem que comprar uma outra controladora, ou você conecta outro aqui pra poder ter mais um fã funcional, digamos assim, né? Olha a RGB que bacana, ó, galera. Olha só a RGB que bacana, pessoal. E esse tipo de fã aqui eu gosto bastante, eu não sei vocês, mas eu tenho um ótimo gosto com esse tipo de fã aqui, tá? Que fica um pouco ressaltado pra cima. Então tá aí o gabinete de frente pra mostrar pra vocês como é que ele é. Olha só, ele é um pouco, como eu falei pra vocês, minimalista, né? E ele é bem bonito aí, desse jeito. Olha só, pessoal, o comprimento dele em si, 38 centímetros, então, até onde você pode colocar aqui as peças, tá? Por exemplo, aqui o SSD e tal. E aqui ele já tem um espacinho maior por conta dessa curvatura aqui, né? Então, no caso, vai até ali uns 45, mais ou menos. Sim, 45 centímetros, tá? Então são 45 centímetros de comprimento, tá? Assim. E assim, obviamente, ele é menor. Ele tem aqui 17 centímetros, pessoal. Olha só, tem 17 ali de largura, então. Então, ok, galera. Um gabinete simples, bonito, funcional e que também é baixo custo. Ó, que eu falei pra vocês do fã, galera. Olha aqui, ó, como é que ele é, ó. Ó, o fã, ele fica pra fora, olha só que legal. E aqui também você tem todos os cabos que precisa, tá? A galera sempre pergunta, Bruno, eu comprei o PC e aí os cabos, onde é que fica? Tudo vem no gabinete. A grande maioria vem no gabinete e os restos vem aí em placa-mã e tal. Mas a grande maioria dos cabos vem sim no gabinete pra você poder montar o seu PC, tá? E esse aqui também é bem funcional. E também a lateral tá ali guardada, mas é de vidro e é isso que importa. Perfeito, pessoal. Esse aí foi o Shine da GameMax, tá? Eu vou deixar pra vocês o valor dele atualizado. Editor, deixa o valor dele atualizado aqui pra mostrar pra vocês em texto aqui, tá? Porque varia de loja por loja, mas eu quero deixar pra vocês uma média, um padrão, digamos assim, de valor desse gabinete, tá? Ele não é um alto custo, tá? Até porque ele tem muita função legal, então eu gostei bastante dele. E sim, pode ser, né? Pra quem gosta desse estilo de gabinete que eu acabei de mostrar aqui com esse tipo de fã e tal, que você pode até mudar se você quiser. Então tem bastante coisa legal aqui que você pode mudar nele. E ele custa um valor bem baixo por conta disso, tá? Então é sim a ser considerado, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí embaixo o que você achou desse gabinete aqui, se você comprar ele e não compraria. O que você gostou de ponto positivo, o que você achou ponto negativo nele, tá? E é isso, tá? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço. E se você ainda não deixou o like aqui embaixo, deixa aí, porque é muito importante, de verdade mesmo, seu apoio aqui em nosso canal, tá? Então é isso aí. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, fiquem, tamo junto. E é nóis, como sempre. E é nóis, como sempre.